Da mesma forma que vim aqui dar um monte de pronunciamento, falando um monte de coisa, vim falar, Rogério postou um pronunciamento aí, um texto, falando que encerrou as atividades, que ia apagar todo mundo, muita gente me ligando, muita gente mandando mensagem, muita gente me cobrando, muita gente me ameaçando, sendo que eu não faço parte de corpo jurídico nenhum, de corpo financeiro nenhum, de parte nenhuma da empresa que dê acesso a conta, que dê acesso a nada, então não tenho o que fazer, além de esperar que ele pague todo mundo como realmente ele falou que ia pagar. O meu que está na reta, muita gente, ah Daniel, tu sabia, ah Daniel, tu é amigo do cara, e aí? Não tem notícia, não tem nada, não faço ideia de onde esteja, e aí? Agora a situação é esperada, e não sei, tomara que pague, porque eu tenho investimento altíssimo, altíssimo, investi o que tinha e o que não tinha, ainda mais quando lançou a cripto, fiz questão de investir, da mesma forma que investi na Alfa, investi na cripto também, e o Instagram agora vai bombardear de perguntas, não tenho o que falar, o que eu estou falando já é o vídeo justamente para isso, para dar satisfação, porque da mesma forma que todo mundo quer uma satisfação dele, eu também queria, entendeu? Porque aquele pronunciamento lá podia ser um vídeo, podia ser uma live, explicando, mas também não tenho o que falar, não tenho o que falar, é esperar para ver o que ele vai fazer, porque o dono da empresa é ele, a gente apenas consultor, vendedor, sei lá como cada um chama, e somos 60 mil desses.